Bom dia, pessoal. Tudo bom com o senhor? Hoje só tive a porcaria de uma aula. Que maravilhoso. Ai, um saco mesmo. Ainda vai ter mais aula. É uma bodega. Nada comum, macho. Peça-feira comum. O meu Deus, mas meio que está acompanhado. Olha. XR. Minha frequente dúvida. Sempre fiz a porcaria de um XR 10. Ai, quando você vai comprar essa moto. Ah, ah, ah. Twister. Mas é o que, né, senhoras? De volta pra casa. Cheguei aqui. Hora 7 horas, 10 horas. Já estou voltando. Bom, né? Fala, assim. Ai, nossa. Fala, fala. Cara, sozinha eram... Acho que umas 6 pessoas no máximo. Sendo que a 6ª pessoa chegou faltando uns 10 minutos pra acabar o... Vamos ver se pode. Tão picado. Aula de Zoologia. Vimos vários peixinhos. Tubarões. Arraias. Ai, que negócio sensacional. Sem comparação. Deixa eu colocar o mic aí. Bateu um trisinho. Ah, bateria já está carregando. Então, não sei se vai dar pra... Gravar. É. Muita coisa. Tem uma aranha aqui. Que louco. Que louco. Está sem a aranha. Tomara que eu vou pra... 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 E aí? Acho que já dá uma partir... Mas ele lembrei minha saída aqui. Olha meu amor. É uma verada de medicina. Estou ligada a falta. Vaiợi sua patrola. Isso é verdade, eu vi quem encontrei aqui. Ai, cacete. Desculpa. Hum! Faz aquela conexão espiritual. Com outra secreta. partiu é bateria tá quase carregando então eu vou deixar ela filmando aí e aí o 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 É, eu tô planejando daqui para o final de semana meio que fazer uma viagenzinha curta, só uns 100km mais ou menos. Aí, na entrada de Palpina, passando um pouquinho de Figueiredo na entrada de Palpina. Opa, 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 opa. Não sei se vou filmando, talvez só alguns trechos, talvez a viagem toda. Não sei, eu tô vendo aqui. Qualquer coisa que eu ponho aí no canal. Vamos lá, vai começar essa venda, vai que eu saio mesmo. Vamos lá. Olha ele, porra, 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 porra. Deixa eu subir aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Nossa, que quanto chove, a gente para, é porra nenhuma. Estou indo para casa mesmo que se foda a chuva com o rapaz. Essa daqui vai para a gata lá de zootecnia, do sexto período, que acha que quando chove eu não ando, disse que ia pegar uma pneumonia. Quando acontece o caso de chuva, vai uma dica aí. Em caso de chuva, o recomendado é que, por exemplo, você espere uns 20 a 25 minutos. Chovendo, né? Chuva forte. Tu espera uns 20 a 25 minutos, que, por exemplo, como ele está aqui agora, ele está sujo. Aí, por exemplo, quando cai aquele primeiro pau d'água, o que acontece é que ele fica muito sujo e liso. Aí, por exemplo, se tu sair de moto, assim que cair o pau d'água, tu está fudido, porque vai a... é uma chuva do cacete. Mas aí, por exemplo, tu esperando uns 20 a 25 minutos, a chuva, assim que ela, conforme for caindo, ela vai lavando o asfalto. Aí, ou seja, ele vai estar um pouco liso, vai, mas, por exemplo, vai estar mais seguro do que se tu saísse assim que a chuva caísse, sabe? Então, por exemplo, caiu o pau d'água, tu precisa sair, tu espera um pouco, até que a chuva dê uma lavada melhor no asfalto, aí sim tu sai. Agora, claro, sempre andando com... procurando, é... é... como que se disse? Andando sempre com segurança, reduz a velocidade, não... não inventa de querer pagar de doido como se tivesse tudo seco, porque senão, bro, está lascado. É o chão quase que certo. Agora que essa porta vai pegar... Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem uma doida engraçada. Vamos lá. Vamos lá.